Opa! Costelinha! Hum! Então, e aí galera, beleza? Com vocês mais um vídeo de Herbzy Adventure. Faz uns dias que eu não trago aqui, né velho? Porque realmente bem sem conteúdo aqui do que fazer. Na verdade tem uns conteúdos pra fazer, só que precisa ter tempo pra jogar. E é uma coisa que eu tenho bem pouco, galera. É tempo pra jogar. Minha vida é bem complicada nessa questão. Por isso muitas vezes eu não consigo trazer até um conteúdo tão completo, tão bom, né? No último vídeo aqui eu trouxe aqui esse menino, o Gonji Experience Requiem. E muita gente reclamou porque eu não falei sobre alguns detalhes do stand, blá blá blá, essas coisas, sabe? Sendo que eu só peguei o stand porque vocês pediram e eu testei ali na hora. Não tinha nenhuma intenção de fazer um showcase e explicar as informações, não. Só queria testar ali, experimentar e entender como é que era. Não era uma coisa tipo, ah, eu tô ensinando vocês a jogar, não. Muito pelo contrário, quem me ensina a jogar é vocês, né velho? E tanto que muita gente encheu o saco, né? Eu falei, ah, mano, eu tava pensando até em parar de gravar aqui o Your Bizarre Adventure e ficar nos jogos aleatórios mesmo e tal. Falei, quer saber, mano? Eu vou entrar aqui e eu vou tentar fazer algo aqui, mano. Tentar fazer algo. Acabei de achar uma costela do cadáver aqui, velho. E aí já fiquei mais animado aqui. Achei uma hukaka aqui também. Já vou gerar um stand. Cara, eu tô muito atrás do Star Platinum, né, velho? É o único stand que eu realmente queria que eu não consegui, né, velho? E deixa eu farmar uma graninha nesses vampiros aqui. Eu não sei se esse é o que dá mais grana. Acho que esse é o que dá mais grana. Se eu derrotar uns deles... Olha que viagem, mano. E galera, já estou como, velho? Já terminando a parte 5 aqui, né? Jorno já apareceu com o seu Requiem. Só falta mais um episódio, galera. Você acredita, mano? Mais um episódio eu termino a parte 5, galera. Que legal, né? Eu não sei como que é o último episódio. Se é só explicação de alguma coisa. Mas sabemos que vai sair a parte 6 também, né, cara? Já saiu o trailer, já saiu tudo. Que beleza, mano. Então eu tô terminando a parte 5 e logo mais tá vindo a parte 6. Pelo menos eu não vou ficar muito na espera, né, velho? Então, mano, o que eu vou fazer agora? Eu vou farmar aqui a grana que eu preciso. Tô quase farmando aqui. Só que esse aqui pra farmar não é tão bom não, né, galera? Gold Experience. Tem stand melhor pra farmar, né? Que, tipo, dá mais dano. Você consegue derrotar os inimigos mais rápido. Então, beleza, galera. Consegui 1.500 aqui. Vamos gerar alguma coisa no arcade, mano. Se eu conseguir um pedaço de mais alguma coisa, por exemplo, do braço ou da pelvis, aí só vai faltar mais um, velho. Vamos dar um reset. Então, galera, já me encontraram aqui no serve, né, cara? Eu gosto de vir em serve público, galera, porque tem mais itens no chão, né, cara? A gente consegue, se eu não me engano, uma informação que passaram é que cada um minuto parece que spawna três itens no serve público, enquanto no serve privado spawna um só. Eu não sei se é verdadeira essa informação, mas se vocês tiverem a informação verdadeira aí, vocês me passam, cara. Isso aí foi o que me falaram, né? Então, vamos lá. Fiquei brincando um pouquinho aqui, mas vamos lá no arcade. Tô precisando fazer esse giro aí, ver se vem alguma coisa boa. Então, vamos dar o giro. Ai, ai, ai. Vem alguma coisa aqui, presta. Pelo amor, cara. Pode vir um item raro se quiser, viu? Ai, ai, ai. Nossa, aí não, hein, mano? Aí não, hein, mano? Aí não. Meu Deus, mano. Olha isso, velho. E agora? Qual que é o stand que eu vou usar pra resetar, né? Cara, muita dúvida aqui, ó. Mano, ai, cara. Eu acho que o D4C eu posso trocar, velho. O D4C é mais fácil de conseguir do que qualquer outro aqui, né? Com a costela, a gente consegue o D4C. Então, vamos resetar. Então, vamos pegar uma hukaka. E aí, a gente espeta uma flecha pra ver se vem algo. Então, colocar o Wartiness em dois e espetar flecha. Vamos lá. O que que vem? Ah, Sex Pistols. A pistola domista, mano. Que brisa, velho. Então, deixa eu girar alguns stands aqui, galera. Que eu quero pegar o Star Platinum. E eu decidi que eu vou gastar aqui um pouquinho, cara. Eu vou gastar um pouquinho pra girar esse stand, mano. É 2% de chance. Então, vamos lá, velho. Handle stand. Vamos ver o que que vem? Não, esse aqui é o do gelo, cara. Cara, esse stand é muito legal, mano. Mas não, quero você não. Vamos ver outro. Vamos ver o que que vem, galera. Pode vir um monte de coisa. De novo. Vai vir todo tipo de stand aqui. Menos o que eu quero, né? Vamos ver. Ah, o stand do Butiarate. Mais um. O que é isso? Oh, o Purple Raze, mano. Esse aqui é... O bicho é brabo, hein, mano. Caraca, velho. Esse é louco, mano. Vamos tentar tirar o Star Platinum aqui, velho. Meu Deus. Eu vou gastar 2 mil Robux. No máximo, velho. Eu vou gastar 2 mil. Se eu não vim, fazer o que, velho? Vamos lá. Meu Deus, Zipperman de novo. Pera aí, velho. Calma aí. De novo, velho. Maluco. Tá ruim. O negócio... O negócio tá ruim. Chave do presidente, cara. Meu Deus. Vamos lá. Magic in Red. Caraca, galera. Eu acho que o Star Platinum não me quer, não, cara. Olha, veio o Red Hot Chili Peppers. Pô, mano. Mas cadê o Star Platinum, velho? Mais 8 giros. Cara, tá ruim o negócio. Mas tá ruim demais, bicho. Eu nunca vou conseguir... Meu Deus. Meu Deus. Mais um pouquinho. Mais 6 de tentativa, galera. Senão é F, hein, mano. Crazy Diamond. Não. De novo. De novo o Zipper, velho. Aí zoou, né? Mais 4 vezes, cara. De novo o Pistol. Mano, tá ruim, hein? Mano, tá ruim, velho. Tá ruim. Eu não tirei. Caraca, mano. Mano, o Gold Experience foi o único, cara, que prestou. Mano. Esse já veio umas vezes, já, hein? Ah, esse é o último, hein, mano? Mano do céu, The Hand. Não, cara. O Star Platinum não me quer, não, velho. Não vou ficar mais arriscando o Robux aqui, não. Vou deixar pra uma outra hora. E agora esse The Hand, cara. Ele é um stand muito legal. Porque ele dá muito dano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou aumentar as habilidades dele. Então, eu nunca cheguei a aumentar todas as habilidades dele aqui, pelo que eu me lembro. E ele tem umas habilidades aqui que são fortes demais, cara. Que realmente dá muito dano. E eu lembro que a primeira vez que eu derrotei o Diávolo foi com as habilidades do The Hand aqui, cara. Muito bom mesmo. Electric Charge. Eu acho que bugou com outro stand lá, com o Red Hot, hein? Acho que bugou total, cara. Então, vamos lá no Diávolo lá em cima. Ver se a gente tira uma com ele, cara. O bicho é forte, mano. O bicho é ignorante. Então, vamos ver aqui, ó. Xablau. 11 de dano. Errei. O único soco que era pra acertar, eu errei. Vamos defender, né? Meu Deus, o bicho é muito dano. Olha, 62 de dano. Mano do céu. Fui totalmente degolado. Pera aí, mano. Eu vou tentar vencer ele The Hand aqui, velho. Dá pra vencer, eu fui burro. Deixa eu aumentar as habilidades aqui, né? Na árvore, cara. Isso facilita a nossa situação. Cara, o The Hand tem tão poucos pontos pra colocar, cara, que sobra pra colocar em tudo aqui, né? Isso que é o legal, cara. A gente consegue colocar tudo aqui, ó. Então, vamos lá tentar derrotar o Diávolo de The Hand, mano. Opa, uma Rukaku aqui, velho. Uma Rukaku aqui. Pega Rukaku. Então, vamos dar uma brincada com ele aqui, ó. Vamos brincar com o Brabo aqui, ó. Então, vamos lá, velho. Vamos lá. A briga aqui é boa. A briga é boa do negócio. Ah, meu. Nossa, a barragem dele é muito dano. Ah, mano. Fui morto, velho. Por pouco, velho. Por pouquinho. Foi por pouquíssimo, velho. Mas tá bom, mano. Mas tá bom. Vamos usar uma Rukaku aqui, velho. Já viu que dava pra vencer, né? Eu não venci por... Por falta de habilidade. Fracassado. Um pouquinho falta de habilidade, mano. Então, vamos começar a Rukaku aqui. E vamos espetar mais uma flecha pra gente finalizar, né, galera? Eu gravei mais esse vídeo pra galera que realmente curte a série, independente de qualquer coisa que eu faça. Né? Porque se fosse depender dos professores, eu tava bem lascado. Eu tava bem lascado. Não tem nem episódio, cara. Então, vamos espetar uma flecha aqui. E essa é a última esperança de ver o Star Platinum. Vamos ver? Eita, Purple Racing. Esse é o stand que eu sempre quis testar, cara. Deixa eu dar uma olhada nas habilidades dele. Cara, tem vírus, 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 vírus pra todo lado. Mano, olha aí. E parece ser bem simples aqui, né, cara? Árvore de habilidades. Modo raiva, mano. Olha isso. Tanto de ponto de habilidade aqui, ó. Questão de raivas. Problemas de raiva. Meu Deus, véi. Então, deixa eu dar uma olhada. O que que esse cara aqui faz, mano? Vamos ver. Ele tem a barragem normal. E, vamos ver aqui. O ataque do Y. Eu morro junto com o ataque. O Purple Racing não tem muitos ataques, né? Deixa eu dar uma olhada. Ele tem um negócio de raiva, né? Modo raiva. É, o H a gente entra no modo raiva. É o H. Mas não tá aparecendo modo raiva nenhum aqui. Deixa eu reiniciar. Cadê o modo raiva? Nada. Nada de modo raiva. E aqui fica uma fumaçona doida, velho. Cara, e laga isso aqui, hein? Stand Rage. Olha lá. Ele tá ficando raivoso, cara. Eu acho que eu tenho que bater em alguém. Deixa eu ver. É, eu tenho que bater nas pessoas. O barragem dele não é tão forte, né? Opa, o cara vai tirar um stand. Vamos ver. Então é isso, galera. 2 mil Robux foram pro saco. E nada de Star Platinum, né, velho? Ah, mano. Fiquei triste agora. Mas beleza, mano. Se não é nesse vídeo, pode ser no próximo. Pode ser no outro próximo. Pode ser no outro... Eu não sei quanto que vai ser, velho. Então, galera. Deixa o like de vocês. Faz a descrição. Ativa o sininho. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.